Esse projeto é sensacional, é sensacional. Estamos trazendo temas importantes, estamos falando sobre feminicídios, sobre direito de minorias, o direito da mulher, e são debates críticos que devem existir. Estamos tendo agora uma outra visão, a política dentro desse contexto. E isso é incrível, é incrível você ter jovens debatendo sobre esse tipo de tema, com essa consistência, ouvindo pessoas como a desembargadora, trazendo todo o seu conhecimento. E levar essa visão para dentro das faculdades e universidades, e ter esse momento aqui, é sensacional. E tudo graças a esse projeto.